Sim, eu sei que o Fabrício, aquele mesmo que eu desmascarei no Fantástico, voltou novamente a aplicar golpes e fazer lives fakes e também mudou o nome do canal dele para de um youtuber famoso de Free Fire, mas isso é apenas a ponta do iceberg, pois tem tanta coisa errada envolvida nessa história que vocês nem imaginam, e nesse vídeo eu vou revelar tudo, pois eu sou o Detetive Youtuber e você está em meu canal. E uma noticia ótima, todos vocês sabem que eu tenho um servidor no discord onde eu troco ideias com vocês lá, e agora conseguimos parceria direta com o discord, ou seja, agora o servidor está tendo evento todos os dias, uma sala inteira dedicada só para resolver enigmas, e além disso, estou escolhendo um inscrito de lá para participar das novas investigações do canal, então chega lá no meu servidor, link na descrição. E antes de revelarmos tudo, quero falar como ganhei quase 1500 dólares no site da Olympitrade, se você não tem interesse em fazer dinheiro, pode pular esse anúncio. Vocês me pediram nos comentários para eu contar mais sobre o método que eu faço para ganhar dinheiro, mas infelizmente o tema do meu canal não permite gravar esse tipo de vídeo, mas eu tenho uma ótima notícia para você, meu amigo tem um canal no youtube dedicado só para isso, ele publicou um vídeo detalhado em que mostra o passo a passo do que fazer para ganhar dinheiro sem sair de casa, e ele aplica a mesma estratégia que eu, o vídeo onde ele explica vai estar na descrição desse vídeo, não é simples, não é fácil, mas com dedicação você consegue fazer dinheiro. Agora sem enrolação, bora para a investigação. Como muitos já sabem, eu apareci no programa do Fantástico, expondo um youtuber chamado Toddyn Danonew, que lucrava roubando crianças através do jogo Free Fire, isso não é novidade para ninguém, se você não viu a entrevista, clica no card aqui em cima do lado direito para você entender do que eu estou falando. Depois de um tempo que a entrevista foi ao ar, uns 2 ou 3 meses depois, meus inscritos começaram para me perguntar o que tinha rolado com esse cara, no qual eu desmascarei no Fantástico, se ele tinha sido preso ou tinha sido punido, mas a realidade foi bem diferente, pois esse cara que eu denunciei, que se chama Fabricio, fez algo bem pior. Vocês conhecem o youtuber de Free Fire chamado Piozinho, é um youtuber e streamer bem famoso que grava Free Fire e ele é muito conhecido, sério, ele tem mais de 6 milhões de inscritos no canal dele. Então o cara que eu denunciei no Fantástico, pegou um canal já com inscritos de uma pessoa chamado Andir Players, um canal roubado, e mudou para o nome Piozinho 2. Sabe porque ele fez isso? Pra ele se passar pelo Piozinho verdadeiro, e muita criança acreditava achando que era um segundo canal do Piozinho, um canal secundário. O resultado disso foi que as lives fakes dele, aquelas famosas lives loop, começaram a lotar de pessoas e ele começou a ganhar muita doação, teve até doação de 500 reais via superchat, onde a criança foi iludida por ele. Mas em pouco tempo a casa dele caiu, pois o Piozinho verdadeiro viu a merda que ele estava fazendo com o nome dele e decidiu abrir uma live pra falar sobre isso. Solta aí o melhor trecho. Nenhum momento, clã, desde... Ele é o Todinho, mano. Esse maluco é o Todinho. Ó, 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 quer ver? Esse maluco é o Todinho, mano. O canal da Xuciane de Cuiabá... Quero ver o nome do cara, na verdade. ...com a audiência alheia. Neste cara, o rosto dele nem revelou vídeos falsos e fraudes. O centro de telha era Danuninho. Viu, Todinho? O detetive descobriu que Danuninho também usava outros nomes. Todinho? Todinho! Viu, é Todinho! Todinho, eu sou detetive, caralho. Aqui, ó, o nome dele também é Todinho. Mano, mas em nenhum momento, desde quando eu decidi fazer isso, clã. Eu decidi fazer isso. Ó, eu decidi fazer isso, clã. Eu decidi fazer isso, clã. Vai roubar a criança na casa do cacete? Você tá muito fodido, Todinho. Desde quando eu criei meu canal, eu quis passar pelo Piu, velho. Em nenhum momento, clã. Mano, eu criei o canal mais, clã, por causa do... Mano, porque... Mano, eu sou muito fã do Piu, velho. E eu achei uma maneira muito boa, velho. Porque tinha muita gente que vinha comentar, mano, que eu tinha uma voz parecida com a dele, clã. Então, mano, eu fiquei, tipo... Falei, mano, eu acho que não tem nada a ver, velho. O Piu não vai ficar bravo, tipo... Não! Não! Vou ficar bravo, não. Só tô desprocessando. Calma aí. Não vou ficar bravo, não. Como vocês viram, o próprio Piuzinho disse que ia denunciar ele, e logo depois disso, como o Fabrício não é bobo, mudou o canal dele para o nome Zenique. E logo depois, atualmente tá com o nome Guaxinim. Nesse canal, que é um canal roubado onde ele compra na mão de golpistas, ele ainda continua fazendo vídeos fakes de supostos vazamentos de códigos de diamante. Mas quando você entra no vídeo, é uma recomendação de algum aplicativo de ganhar dinheiro. Ou seja, infringindo mais uma regra de metadados enganosos do YouTube. E sabe o que mais vocês não sabem? Essa é a grande revelação. O Fabrício faz parte de uma gangue de farmar inscritos. Calma que eu vou explicar. Essa é uma tática que vem desde quando Minecraft ainda era relevante no YouTube. Eles chamam essa prática de farm, que é derivado de farmar. Eles tem um grupinho no Whatsapp onde se reúne vários youtubers e que o objetivo deles é farmar inscritos através de lives fakes, que são as lives loop, e sorteios falsos. Então eles farmam inscritos assim, fazendo vídeos de sorteios falsos e lives fakes prometendo diamantes. E agora eu vou revelar os youtubers principais que estão nessa farm. O primeiro é o McPvp. Esse é o pior. Foi o cara que roubou a placa de 100k do Neox e do Eagle, lá em 2016. E ele também estava nessa farm. Felizmente o canal dele foi deletado pelo YouTube. Em segundo fica o Elitoff. Esse é o líder da família farm. Também ladrão de canais e de aplicar strike falso em canais. Como ele fez com o canal do Contente. E ele se autodenomina do Rei do Strike Falso. O terceiro é o João Game. Esse é da farm desde a época de sorteios falsos de contas de Minecraft. O canal dele tem 500k de inscritos com menos de 20 vídeos. E tem muitos outros. Hayduks, Light, Cube Strike, Scott. É muita gente que está nessa farm. As pessoas dessa farm roubam canais através do Transfer Channel. Se passando por empresas que patrocinam esses canais. E eles conseguem roubar. Eles roubam placas de 100k. Tanto que esse Wellingtonff já roubou mais de 3 placas de 100k de inscritos. Também fazem vídeos de sorteios falsos igualzinho o Wanda Maromba. Fazem lives loop também igual ao Fabrício. E é assim que eles ganham inscritos. Fazendo falsas promessas. E essa é a Deep Web do Youtube. Infelizmente não podemos fazer muita coisa para evitar esse tipo de prática. Mas sempre quando der. Denuncie esses canais para eles serem punidos. Se você tiver Twitter. Também denuncie para o Team Youtube. Lá eles respondem todo mundo. Lá o suporte é muito bom. E vocês podem denunciar esses canais lá nesse Twitter. Mas agora eu quero saber uma opinião sua. Por que será que o Youtube não pune esses canais que fazem isso? Escreve aí embaixo que eu vou ler todos possíveis e dá coração. E muito obrigado ao apoiador João que está nos apoiando lá no Apoia-se. Se você gosta do meu trabalho. Dá uma olhadinha lá no meu Apoia-se. Você vai se surpreender com as recompensas que eu estou dando. Se você se tornar apoiador. Muito obrigado detetives. Mas não saia do canal. Vai aparecer mais uma investigação para você assistir na sua tela agora. Montanado. Vemão de todo lado��요. Vem mais5. Vem mais